Galera, baixe o aplicativo Crowdscores. O Crowdscores é um aplicativo muito completo. Nele tem mais de mil jogos por semana. O aplicativo é totalmente grátis e sem anúncio. Então baixe agora que ele está disponível para iOS e Android. O link está na descrição. E aí seus mitos, tudo bem com vocês? Galera, já cheguei deixando um like nesse vídeo. Aqui embaixo está escrito em vermelhinho, inscrever-se. Se você ainda não foi inscrito, clica aí e se inscreva no meu canal, beleza? Que aqui eu vou mostrar para vocês como ficou o time principal do canal. Eu queria falar para vocês que eu já postei meu primeiro vídeo no meu novo canal que eu fiz no canal de vlogs, né? O canal tem apenas 700 inscritos. Então passa lá, galera, que aqui eu vou contar algumas histórias da minha vida, algumas coisas do dia a dia. O canal está muito bacana, galera. Então passa lá, assiste meu vídeo e deixe um like lá e se inscreva no meu canal, beleza? O link desse canal vai estar na descrição para vocês. Vamos lá então. O time ficou assim, galera. No gol, nós temos o Vanderlei. Deixa eu colocar aqui a tabelinha. Muitas pessoas vêm com dúvida entre Vanderlei e o Douglas do Havaí. Então, o Douglas do Havaí é uma aposta mais segura, né? Vai jogar em casa. Eu acho que o Douglas vai fazer uns 8 pontos por ali, que eu acho que o Havaí não vai tomar gol. Mas eu acho que o Vanderlei vai ser muito exigido, velho. E o Vanderlei, ele está pegando demais. Eu estou achando que o Vanderlei pode imitar nesse jogo aí e fazer aí, beirando seus 20 pontos. Então, eu vou riscar aqui e vou de Vanderlei. Aqui na lateral, eu vou de capa, né? Como eu falei, eu acho que o Havaí não toma gol. Então, o capa pode ser uma boa opção aqui. Vamos... Eu estou esperando uns 8 pontos aí do capa. Na outra lateral, temos aí o Ramon do Vasco, que é uma boa opção. Tanto o Ramon quanto o Iago Pikachu, o Victor Luiz do Botafogo. São todas boas opções. Aqui na zaga, eu escalei o Thiago Heleno, né? Do Atlético Paranaense. Acho que é uma boa opção. Se caso o Atlético Paranaense não tomar gol, com certeza ele vai pontuar bem. E aqui, ao lado dele, eu coloquei o Jeromito, né? Que vai jogar em casa contra o Grêmio. No meio, que eu vou de Hernando. Hernando, que é o mito, né? Ele pontuou mesmo sem gol. Aqui, eu escalei o Paquetá, né, galera? O guerreiro que foi para a seleção. Se apresentou lá na seleção. Então, quem vai assumir o lugar dele é o Paquetá. Pode ver que o Paquetá ainda não fez gols no campeonato. E já foi bem duas vezes, cara. Na rodada passada, eu não escalei no time do canal, mas escalei no meu time pessoal, cara. Foi uma aposta, ele fez 10 pontos. Então, eu vou escalar ele dessa vez no time do canal. É uma aposta, né? E aqui o Zé Rafael, um mito dos mitos que dificilmente ele negativa. Joga em casa contra o Coritiba. E aqui, no ataque, nós temos o Dudu. Aqui, temos o Dudu e Bruno Henrique. Dois mitos, né? Eles vão se enfrentar, galera, mas não tem problema, não. Eu acho que vai sair mais de um gol para cada lado. Então, os dois podem ser uma boa opção. E aqui, fechando, o Júnior Dutra, né? Que decepcionou duas rodadas. Mas contra o Atlético Goianiense, com certeza vai guardar o dele. E aqui, o técnico é o Jair Ventura, velho. Jair Ventura, o Botafogo, que está com uma ótima campanha no segundo turno. Vem com uma média muito boa aí nos últimos jogos. Então, esse foi o time. Eu vou postar esse time lá no Instagram para vocês, beleza? Esse aqui é o meu Instagram. O link do meu Instagram vai estar aqui na descrição para vocês. Então é isso, galera. Passa lá no meu canal, galera. No meu novo canal. Se inscreve lá, beleza? O link desse canal está na descrição. O link do meu Instagram está na descrição também. E passa lá no canal também do Nação Cartola FC. Do meu amigo Alexandre, né? O canal dele é muito top. O canal dele vai estar na descrição também. Então agora é hora de mandar um salve para a galera aí que comentou o meu último vídeo. Um salve para o Gomes. Um salve para o João Neto. Um salve para o Miguel Santos. Um salve para o MK Studios Almeida. Um salve para o Elmas Saturno. Um salve para o Luiz Gustavo B. Um salve para o Rafael Lacerda. Um salve para o Cartola Play. Um salve para o LK Jotelli. Um salve para o Douglas Aparecido. Um salve para o Guilherme Oliveira. Um salve para o Sam Mendes. Um salve para o Breno Gomes. Um salve para o nosso Cartola Radical. Um salve para o Dolinho Santos. Um salve para o Android Gamers. E um salve para o Pereira Quest. Então é isso aí, galera. Se gostou, deixa aquele like. Então, falou. Valeu, é nóis e até a próxima.